Um homem de 37 anos de idade foi preso na última segunda-feira aqui em Sorriso pela Polícia Judiciária Civil após denúncias de violência doméstica, de agressões contra a sua companheira, uma mulher de 42 anos de idade. A vítima procurou a delegacia da Polícia Civil aqui de Sorriso denunciando que no dia 1º ela foi agredida com tapas e socos por seu companheiro que supostamente estaria embriagado. Ela teria conseguido se defender e colocado ele para fora de casa. No segundo dia, no dia 2 de janeiro, ele teria voltado para casa e continuado as agressões e ela já cansada das reiteradas agressões procurou a delegacia e então denunciou o seu companheiro. A Polícia Civil, por meio do núcleo de proteção a mulher, idosos e crianças, foi até esse agressor, até o local de trabalho desse agressor e o prendeu. O homem encontra-se preso preventivamente e pode ser indiciado por diversos crimes. Por agressão contra a sua mulher, por meio da lei Maria da Penha, por lesão corporal, por estupro marital, entre outros crimes. Vale destacar que esta não é a primeira vez que este homem é denunciado por violência, por violar a sua esposa. A vítima procurou a delegacia no dia 2 de janeiro, na verdade no dia 3, a fim de reportar que teria sido agredida no dia 2 de janeiro e no dia 1º por esse sujeito. Ela foi agredida no dia 1º, ele voltou muito bêbado em casa, foi agredida com tapas no rosto, murro na nuca, ela acabou até se defendendo, mandou ele para fora de casa. No dia posterior, no final da tarde, ele acabou voltando para casa, arrombou a porta, quebrou a televisão, atacou com um pedaço do batente da porta que ele quebrou, inclusive causou lesão no dedo dela, no braço. Então ela procurou já a delegacia muito fragilizada. Trata-se de uma vítima, uma mulher de 42 anos de idade, que nós já atendíamos aqui pela rede de proteção à mulher de sorriso, tanto a Polícia Judiciária Civil quanto outros órgãos de proteção, e ela estava presa no ciclo de violência doméstica. Tanto é que já existem nove inquéritos policiais em desfavor desse sujeito por atos de agressão contra essa mesma vítima. Ele já chegou a atacá-la com uma cadeira a ponto de ela desmaiar e ter que tomar dez pontos na cabeça, a ponto de a filha adolescente já ter que tê-la defendido de agressões sob pena de ela efetivamente morrer nas mãos desse agressor. Mas como ela tinha muito medo, ele saía da cadeia, ela acabava voltando com ele, nós já o prendemos em duas outras situações pretéritas. Então trata-se de uma vítima que pela primeira vez foi ela que procurou a ajuda da Polícia Judiciária Civil. Todas as outras vezes era a gente que a procurava para tentar ajudá-la. Dessa vez partiu dela, então acredito que finalmente ela tenha conseguido quebrar esse ciclo de dependência emocional e se libertar desse relacionamento abusivo, desse relacionamento que muito provavelmente culminaria com a morte, com mais um feminicídio, mais uma mulher entrando nas estatísticas. Muito importante ressaltar também que às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas já existiam nove inquéritos policiais contra esse sujeito, porque ela voltava com ele, a gente não tem que fazer esse tipo de julgamento. Diversas ocorrências em que ela foi atendida foi por decorrência de denúncias de vizinhos, de familiares. Então é muito importante que não se desista das vítimas. A culpa é sempre do agressor, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro daquela residência, o nível de temor que ela tem. E todo esse histórico agora de passagens criminais que ele tem vai ser importante para manutenção da prisão preventiva dele e efetivamente para que ela tenha tempo para digerir tudo o que aconteceu e se libertar desse ciclo da violência doméstica dentro desse respeito à autonomia dela. Agora partiu da iniciativa dela e tudo o que aconteceu no passado, toda a ajuda que ela recebeu não foi em vão. A gente nunca pode achar que é em vão porque a vítima voltou com o agressor. Uma hora quando ela despertar, quando ela tomar ciência do que está acontecendo e decidir retomar as rédeas da própria vida, essa ajuda vai ser crucial. Ela tinha essa dependência emocional e financeira também, como é que funcionava essa situação dentro do seio familiar? Era uma dependência mais emocional, que tinha também muito elemento do temor, muito temor pela própria segurança dela. É um homem muito persistente nas perseguições, na intimidação, até próprios membros da família dela. A família dela é toda atemorizada, é apavorada com relação à liberdade desse sujeito. Então era um misto. Ele ameaçava ela com arma de fogo também, ameaçava de usar arma de fogo. Nas apurações que temos até então, nunca chegamos de encontrar efetivamente nenhuma arma de fogo com ele, mas ele mencionava também isso. Como é que deve funcionar o acompanhamento a essa vítima agora, doutora? Essa vítima agora está sendo fortemente amparada por toda a rede de proteção. Vai ser feito um trabalho com ela de psicológico para tratar de todos os traumas que ela sofreu, porque foram inúmeras violações sexuais, patrimoniais, emocionais, físicas, verbais nesse relacionamento. E também a família dela vai ser trabalhada para que ela recupere o vínculo com seus familiares mais próximos, inclusive com os próprios filhos, que a tentaram ajudar e que não conseguiram, que por isso acabaram se afastando dela. Então a rede de apoio de sorriso tem esse trabalho multidisciplinar, tem essa preocupação, porque é uma das características, um dos modos operantes de um agressor que cerceia a liberdade da vítima, é afastá-la dos familiares, então para ela recuperar, a recuperação desse vínculo familiar afetivo é importante para que ela quebre de uma vez esse ciclo da violência doméstica e para se fulmine a possibilidade de ela retornar a esse relacionamento.